Casa do Vinho, é, porque Casa do Vinho é uma alegria sempre, não adianta, você vem aqui muito, você já viu a gente gravar meio triste, meio sério? Nunca, né? Não tem jeito. Deixa eu ficar com a gravação, a gente chora, a gente chora, a gente chora. É nada, aí a gente já vive mais ainda. E bom, essa semana eu tenho uma pergunta pra fazer seríssima pra você, você vê que eu tô segurando ele porque ele pode. O que tá acontecendo com o vinho? Vinho alemão, nós estamos vendendo muito vinho alemão, tá 3,75 a unidade, tá num preço super bárbaro, um preço de qualidade muito boa, mas nós estamos com problema de greve no porto, né, que tá demorando pra liberar a mercadoria. Então nós estamos com a mercadoria chegando, mas segunda-feira nós estamos recebendo mais mercadoria em grande volume, é claro, mas é por isso que nós estamos tendo problema. Agora eu tenho um vinho novo até aqui, que eu tenho umas 600 caixas no máximo, que é um binger, aqui um vinho alemão, é um binger, Santos Rochuskler, que é um vinho alemão, safra 92, mas ele é um vinho muito bem adocitado, super, é quase o mesmo estilo do Olívio Flamengo, que você vai poder notar na tonalidade do vinho. É muito gostoso, bem suave. Super suave, e nós vamos experimentar o vinho pra você ouvir. A sua saúde. E esse vinho da Rafa Azul, nós estamos vendendo por R$ 3,75, e também é um ato de venda... Esse é do Frans Ré também. Esse é do Frans Ré também, é o mesmo produtor... R$ 3,75. Do Libre Flamengo, tá? Veja bem, esse é uma qualidade ainda superior que o Libre, tá? Mas nós estamos vendendo no mesmo preço pra complementar nosso volume de mercadoria, tá bom? Muito gostoso. Aqui é essa promoção dessa semana, que ainda é o R$ 3,75 do vinho alemão. Tá? Bom, o que mais? O que mais? O que mais? Agora nós vamos falar de uísque, né? Nosso uísque aqui, olha, litro, oito anos, o litro Black & White, tá saindo por R$ 23,90, enquanto você compra um vazado aqui no Brasil, um uísque que quer, um garrafado no Brasil, numa média de R$ 26,00 a R$ 25,00, R$ 29,00 o litro. Nós estamos vendendo um Black & White, que não precisa nem falar mais o que é, né? Por R$ 23,90, que é um dos melhores discote que nós temos no mercado. Preço fantástico, né? Tem aqui o Grandes, oito anos também, litro, por R$ 25,90. Tem várias opções pra você ter uma... pra você poder escolher o melhor. O JB litro tá saindo por R$ 29,50 o litro. E agora é aquela história, né, gente? Começam as festas já, já é hora de montar a sua carinha, é? Nós estamos vendendo, nós estamos vendendo muita mercadoria, tem muito assino comprando, recebrando pro final do ano, né? O Johnny Walk Red Label tá saindo por R$ 29,90 o litro, o litro. E agora, do 12 anos, nós temos aqui o Black Label, 12 anos, tá saindo R$ 45,90 o litro, que tá saindo no super preço, a média de preço que tá saindo, inclusive no jornal, que comparação de preço, tá saindo por R$ 55,60. Nossa! E o Bucanas, 12 anos, litro, tá saindo por R$ 41,90. Esses são os whisks que estão em promoção na Casa do Vinho. Não, você já viu, né? Pra faça de fim de ano, presentes, você que é de firma, você que... Entendeu? Realmente, vinhos, whisks com preços arrasadores. Tem qualidade de comprar com preço no Melano de São Paulo, é só dar um pulo na Casa do Vinho. Com certeza. A gente vai dar um brequezinho. Hoje a gente tem a dona pra dar um brequezinho, ficamos aqui. Tem um pouquinho mais ainda pra mostrar. Então é a Rua Jornal da Veiga, no 446, no Jardim. E o nosso telefone é 853-6044 e 853-5571, que nós temos uma equipe pronta pra te atender. Faz a venda por telefone também. Então tá maldomia aqui, gente? Não acredito. Você traz o carro, o manobrista pega pra você. Você realmente ajuda, todo mundo dá receita. É bárbaro. Essas maldomias estão todinhas esperando você. E você fica esperando, já já a gente volta.